Eu nunca tive nada com o Joanata, nós só nos encontramos pra passear no parque. Ela me falou dos seus dias de glória e do que não está escrito lá nos livros de história. Que ficava excitada quando pegava na dança e do beijo que deu na rainha da força. Agora todos pensam que fui meu que acreditei, mas que eu não sou piromaníaco, eu juro que não sei. Não tem, 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 não tem. Não tem, 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 não Ela me falou que andava ouvindo vozes, que pra conseguir dormir, sempre tomava algumas doses. Uma renda racional, iludiu aquela menina, prometendo a todo custo, transforma-la em herói da... Agora eu tô entregue a trinta e a KGB, eles querem que eu confesse, mas eu nem sei o quê. Eu nem, eu nem, eu nem sei, sei que não tenho alívio, mas eu, eu não batei com nada. Eu nem, eu nem, eu nem sei, sei que não tenho alívio, mas eu, eu não batei com nada. Eu não batei em rua, nada Eu não batei em rua, nada Não tem, eu nem a vi, sei que eu não tenho um vale de fazer Eu não batei em rua, nada Não tem, eu nem a vi, sei que eu não tenho um vale de fazer Eu não batei em rua, nada Não, não fui eu, não, 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 não fui eu, não, 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 não Ontem eu nem a vi, sei que eu não tenho um alívio, mas eu, eu não batei joanata Ontem eu nem a vi, sei que eu não tenho um alívio, mas eu, eu não batei joanata